Oi, é um prazer hoje estar aqui com um ator, diretor e um super-homem, um amor de pessoa, Flávio Galvão. Como é que você está, Flávio? Tudo bem? Obrigada pelo convite, por estar aqui conosco. Obrigado a você por ter me convidado, por estar no seu programa, por receber você aqui. Obrigada por ser tão acolhedor e conversar um pouco com o público aqui sobre relacionamentos. Primeiro eu quero conversar com você, que eu sei que você adora animal de estimação. Então me fala, você tem que animais, como é que é desde pequeno, como é que foi o teu relacionamento com animais? Desde criança, desde muito pequeno, eu tenho paixão por animal, para você avaliar. O primeiro cachorro que eu tive foi um pastor alemão, eu devia ter dois, três anos. E eu me lembro, eu ficava com ele dentro da casinha dele. Dentro da casinha dele? É, e um dia eu estava bebendo a água dele e minha mãe foi me dar um tapa na bunda, porque não pode pegar água do cachorro, né? E ele avançou nela para me defender. Olha só! Chamava-se Jeep. Depois de toda a minha vida eu tive animais e agora eu tenho essas duas bonitinhas aqui, que é a Manuela e a Bombom. São dois Dutch Hands, mas eu gosto muito de animal, gato, cachorro. E se pudesse, é porque é perigoso, entendeu? Até um deão, então. Então você não faz distinção de gato e cachorro? Tem gente que não gosta de gato, quem gosta de cachorro? Adoro, adoro gato. Eu acho um gato sensível, inteligente. O gato é muito mais esperto que o cachorro. O cachorro é bobão, né? O gato não. O gato, se puder sair da briga, ele sai. Ele tem personalidade, né? É, ele sai. Ele é Krav Maga. Sabe o que é Krav Maga? É uma luta, né? Qual é o princípio do Krav Maga? É sair. Se puder sair, sai. Se não puder. É esquivar. É o princípio do gato. E você me falou um negócio interessante sobre gatos, sobre... Ah, é porque os gatos eram... Eles têm essa coisa de calma, de sabedoria, né? E os faraós, historicamente os faraós, quando tinham uma coisa importante para resolver no Egito, eles pegavam um gato, que é um dos símbolos do Egito, onde botavam no colo e ficavam com eles uma hora, uma hora e meia, pensando no assunto, aí chamavam as pessoas para reunião. Depois de uma hora, uma hora e meia, de reflexão com um gato junto. Uma meditação, né? É. Interessante. É, tem gente que não gosta de gato. Eu gosto de qualquer animal, acho que... E tem estudos falando mesmo que você tendo um relacionamento com os animais, você convivendo, tendo esse amor com os animais, você vive mais. Eu espero que sim, para aproveitar mais dos animais, não pela própria vida. Você... Não, é... A gente já está vivendo mais. Você está ótimo, você sempre foi galã, você sempre teve uma vida de muita produtividade como ator, como diretor, muitas realizações. Fala um pouco sobre a vida, o que você aprendeu, o que você pode dar de conselhos para a gente viver com mais qualidade. Eu acho que o grande, grande parado da vida é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você... Trabalhar naquilo que você ama, porque aí deixa de ser trabalho, passa a ser um prazer. Aprender a dizer não para as coisas, quando as coisas se afetam, diga não, aprenda a dizer não. E... Leia. Não deixe de ler, sabe? E... Acho que... A única coisa que é a libertadora do homem é a cultura. Quando você procura entender melhor o mundo, leia. Procure se aprofundar nas coisas, procure ter conhecimento das coisas. Não que eu tenha, mas eu procuro ter. Eu só sei o que não sei. É, uma das sabedorias da longevidade também é você estar sempre estimulando o seu cérebro, sempre aprendendo e leitura é excelente. Você é filósofo, né? Você sempre gostou disso. Não, não sou filósofo. Eu fiz a faculdade de filosofia pura, mas eu saí antes de terminar, porque foi em 68, quando teve o AI-5. É um ano que não terminou para nenhum de nós que fazíamos a faculdade. Nós tivemos que sair, todos saíram. É um país que estava sob a ditadura e, principalmente, sobre o ato institucional número 5, que era uma coisa terrível. Então, eu não cheguei a terminar, mas eu fiz até... Faltava um semestre. É um filósofo de alma, né? Você tem o diploma. O importante é a nossa escolha. Mas eu volto ainda para terminar aquele semestre. E aí você lê mais sobre o quê? Qual a sua leitura preferida? Olha, eu cheguei numa idade em que eu procuro, atualmente, só ler os clássicos. Antigamente, eu lia qualquer coisa que ia na minha mão e tal. Eu estou relendo os clássicos. Eu gosto muito do Dante Alighieri, eu gosto muito do Cervantes, eu gosto de Shakespeare. Eu gosto do Borges, que é o Roger Luiz Borges, que é um escritor argentino. O Cortázar. Então, eu tenho procurado reler os clássicos que me dão muito prazer. Então, dicas de longevidade, leitura, saber dizer não. Isso é importantíssimo, né? Saber dizer não é uma sabedoria mesmo. A gente só pode adquirir com o tempo, né? E não se preocupar com o que as pessoas acham de você. Se preocupe com o que você acha de si próprio. Quer dizer, eu também não tenho receita, não. Isso eu estou dizendo do que eu faço na minha vida. Eu passei um momento, as pessoas falam assim, Ah, mas a crítica de teatro, o problema é deles não gostarem ou gostarem. Ah, mas você ganhou um prêmio. Tá, legal, mas não é fundamental pra mim Achar que o que os outros acham sobre mim vai influenciar. Eu cheguei num momento da minha vida em que isso não me incomoda mais, nem pro bem, nem pro mal. É evidente que eu tenho alguns amigos que me dizem coisas que eu absorvo imediatamente porque confio, porque são interessantes, porque são inteligentes, mas deixar de se preocupar com o que os outros acham de você. Sempre vai ter alguém pra criticar, pra falar mal, né? O importante é que a gente acha da gente, e é o que você disse, aceitar a opinião de pessoas que realmente importam, que te interessam, que você sabe que te amam, né? É, e conhecer novas pessoas. Um prazer estar aqui com você, obrigada, viu, pela disposição, aqui abrir as portas do seu apartamento, estar aqui com a gente. Foi um prazer em você ver você também. Obrigada por tudo, viu, Flávio? Muito obrigado, Luizinho. E então, vocês querem saber mais sobre qualidade de vida, sobre como viver, dicas de longevidade? Acessem o site saberviver.tv.br Você sabia que comer pouco engorda? E a dica é arroz arbóreo integral. E a gente não pode só guardar, né? Tem que passar o conhecimento, porque o que a gente leva da vida é só o nome. Pra chegar nesse resultado de você passar o algodão e ficar limpinho, você puxar o máximo de conseguir. Você sabe quais são os benefícios de uma alimentação?